Em nome de MF Alguem Gás Menino, Marcelo Rodrigues Chega o fim de semana, começa o desmanteiro Todo mundo curtindo, com boche cheio de dinheiro Forró no interior, é bom demais Dança, veja, dança menino, dança moça e rapaz Chega o fim de semana, começa o desmanteiro Todo mundo curtindo, com boche cheio de dinheiro Forró no interior, é bom demais Dança, veja, dança menino, dança moça e rapaz Depois da meia-noite, é só curtição Quando eu toco, me avisei A mulherada sai do chão Hoje vai ter show, show do paredão Quero ver a novinha, descendo até o chão Com um copo na mão e um dedo na boca Quando eu toco, me avisei a mulherada fica louca Hoje vai ter show, show do paredão Quero ver a novinha, descendo até o chão Com um copo na mão e um dedo na boca Quando eu toco, me avisei a mulherada fica louca Mais uma composição, Marcelo Rodrigues Menino Chama na versão Chega o fim de semana, começa o desmanteiro Todo mundo curtindo, com boche cheio de dinheiro Forró no interior, é bom demais Dança, veja, dança menino, dança moça e rapaz Chega o fim de semana, começa o desmanteiro Todo mundo curtindo, com boche cheio de dinheiro Forró no interior, é bom demais Dança, veja, dança menino, dança moça e rapaz Depois da meia-noite, é só cornição Quando eu toco, me avisei a mulherada dança no chão Hoje vai ter show, show do paredão Quero ver a novinha, descendo até o chão Com um copo na mão e um dedo na boca Quando eu toco, me avisei a mulherada fica louca Hoje vai ter show, show do paredão Quero ver a novinha, descendo até o chão Com um copo na mão e um dedo na boca Quando eu toco, me avisei a mulherada fica louca Chama o MR Composição Marcelo Rodrigues Bando e fica a dança na rita, meu parceiro Daniel Tamo junto A melhor do Engapó É isso que eu sinto toda vez que eu vejo as suas fotos Porque toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Faço tudo o que tiver que fazer Bate, dedo e volto Pra amar você Pra amar você Olha que moeira Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor Olha que moeira Olha que moeira Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor É isso que eu sinto toda vez que eu vejo as suas fotos Porque toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Faço tudo o que tiver que fazer Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que moeira Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor Olha que moeira Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor Isso é o seu amor E 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 isso é o seu amor A minha cama tá sentindo falta Do seu perfume, do seu corpo Daquele nosso amor sem compromisso Da sua voz dizendo, olha o meu Eu pensei que era fácil Esquecer os seus beijos Em outras bocas Ninguém faz do seu jeito E vontade eu tô de te pegar Quem mandou você namorar Inventa aí, que tá naqueles dias Quero te ver se vir, eventualmente E vem pra minha cama, iai, iai Eu sei que você ama Inventa aí, que tá naqueles dias Quero te ver se vir, eventualmente E vem pra minha cama, iai, iai Eu sei que você ama A minha cama tá sentindo falta Do seu perfume, do seu corpo Aquele nosso amor sem compromisso A sua voz dizendo, olha o meu Eu pensei que era fácil Esquecer os seus beijos Em outras bocas Ninguém faz, ninguém faz Ninguém faz do seu jeito A minha cama, iai, iai, iai Eu sei que você ama Isso é o que você ama Isso é o M.R. do Corró, menino M.R. Gás E o M.R. Marcos Vai na Fazenda Carinete, Pera Vida Esse eu recomendo Alô, meu tio Neto Hoje tem parrané Poda juntar mulher Fazenda de pai vai vir acabar Hoje quem manda é eu E quem não for perdeu Vai ter cachaço, sono, tal e o comando é meu Avisa a dona Juliana, Renatinha Carozinha diga a ela Que não leva aquele touro E vai ter beijo, sarradinha, lambidinha Chupadinha e tome carga Hoje eu quero é desaforo Avisa que nóis vai Avisa que nóis vai Nóis vai juntar o gado lá na fazenda de pai Avisa que nóis quer Avisa que nóis quer Nóis quer fazer gostoso Nóis quer sarrar com as mulher Avisa que nóis vai Avisa que nóis vai Nóis vai juntar o gado lá na fazenda de pai Avisa que nóis quer Avisa que nóis quer Nós quer fazer gostoso, nós quer sarra com as mulheres Hoje tem farra né, boda juntar mulher A fazenda de pai vai vir a cavar Hoje quem manda é eu e quem não for perdeu Vai ter gachaça ou som no tal e o comando é meu Avisa a dona Juliana, Renatinha, Carolzinha, diga ela Que não leva aquele touro E vai ter beijo, sarradinha, lambidinha, chupadinha e toma carga Hoje eu quero é desaforo Avisa que nós vai, avisa que nós vai Nós vai juntar o gado lá na fazenda de pai Avisa que nós quer, avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso, nós quer sarra com as mulheres Avisa que nós vai, avisa que nós vai Nós vai juntar o gado lá na fazenda de pai Avisa que nós quer, avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso, nós quer sarra com as mulheres Eita que eu vou juntar o gado lá na fazenda de pai Avisa que nós quer, avisa que nós quer Correboi, tomar gelada montado no meu cavalo Para te milhar ação Correboi é meu esporte, vaquejado é minha paixão Nascido no interior, tenho orgulho de dizer Só deixo de correr boi no dia que eu morrer Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, que tava aquele estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejado é minha paixão Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, que tava aquele estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejado é minha paixão Composição Marcelo Rodrigues Chama, papai Cheguei no dia de semana, é dia de vaquejada Eu vou com meus amigos, correboi, toma gelada Montado no meu cavalo, vá de milhar ação Correboi é meu esporte, vaquejado é minha paixão Nascido no interior, tenho orgulho de dizer Só deixo de correr boi no dia que eu morrer Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, que tava aquele estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejado é minha paixão Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, que tava aquele estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejado é minha paixão Composição Marcelo Rodrigues Vem com o MR, menino Chama Isso é o MR do Forró, menino Essa daqui é a composição do meu parceiro Lá de Sojoba Eu sou do interior Meu gosto é do mato Gosto de correr boi Vem a queda do gado E pra vaquejado é meu cavalo a razão Arquebancada, abrote quando boto o pôr no chão Eu sou do interior Eu gosto é do mato Gosto de correr boi Vem a queda do gado E pra vaquejado é meu cavalo a razão Arquebancada, abrote quando boto o pôr no chão Depois da disputa, ajeita a rocha no forró Com Marcelo Rodrigues Não tem coisa melhor Depois da disputa, ajeita a rocha no forró Com Marcelo Rodrigues Não tem coisa melhor É no avalquejado Nós rodamos pra fazenda Tem uma rede no alpente Pra eu e minha morena É no avalquejado Nós rodamos pra fazenda Tem uma rede no alpente Pra eu e minha morena Eu sou do interior Eu gosto é do mato Gosto de correr boi Vem a queda do gado E pra vaquejado é meu cavalo a razão Arquebancada, abrote quando boto o pôr no chão Eu sou do interior Eu gosto é do mato Gosto de correr boi Vem a queda do gado E pra vaquejado é meu cavalo a razão Arquebancada, abrote quando boto o pôr no chão Depois da disputa, ajeita a rocha no forró Com Marcelo Rodrigues Não tem coisa melhor Depois da disputa, ajeita a rocha no forró Com Marcelo Rodrigues Não tem coisa melhor É no avalquejado Nós rodamos pra fazenda Tem uma rede no alpente Pra eu e minha morena É no avalquejado Nós rodamos pra fazenda Tem uma rede no alpente Pra eu e minha morena Oposição é de sanchuva, menino O homem é de velho É sucesso, MRT Olha só pra turma que faz a M&M Variedade Isso aí, filha da vida Alô, meu amigo Aldemir Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou e já se arrependeu Agora tá querendo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer ou não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo MM Variedade A melhor de P.A. Cadê o amor que você me tocou E falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou E a cara quebrou já se arrependeu De novo tá querendo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer eu não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Hoje eu acordei pensando em ti A sua falta está doendo em mim Se do teu cheiro seu perfume ver o ar Os meus olhos te procuram Mas não vão te encontrar Não sei por que razão tudo acabou Mas eu sinto no meu peito Tanta dor Eu não posso mais ficar como eu estou Minha boca precisa dos teus beijos Meu corpo do teu calor Sei que perdi pra não me apaixonar Era só uma noite pra não me apegar Mas meu coração não te escutou Não quero mais sofrer Preciso do teu amor Sei que perdi pra não me apaixonar Era só uma noite pra não me apegar Mas meu coração não te escutou Não quero mais sofrer Preciso do teu amor Hoje eu acordei pensando em ti A sua falta está doendo em mim Se do teu cheiro seu perfume ver o ar Os meus olhos te procuram Mas não vão te encontrar Não sei por que razão tudo acabou Mas eu sinto em meu peito Tanta dor Eu não posso mais ficar como eu estou Minha boca precisa dos teus beijos Meu corpo do teu calor Sei que perdi pra não me apaixonar E era só uma noite pra não me apegar E era só uma noite pra não me apegar Mas meu coração não te escutou Não quero mais sofrer Preciso do teu amor Sei que perdi pra não me apaixonar E era só uma noite pra não me apegar Mas meu coração não te escutou Mas meu coração não te escutou Não quero mais sofrer Preciso do teu amor Eu tô aqui hein Você já vai dar Em nome de L.M. Gás e Água A melhor do amanhã A melhor do amanhã Já vou eu de novo Fazer a coisa errada Beber de tudo Lembrar de que não vale nada Em vez de vergonha Eu tô tomando gel Olha no as fotos E quem não presta Eu não queria ter Coração que amar Eu não queria gostar E quem só me engana Como eu queria evitar a sua cama Aí você liga O coração vibra E eu me foda de novo, de novo Nesse teu beijo gostoso Aí você liga O coração vibra E eu me foda de novo, de novo Nesse teu beijo gostoso Lá vou eu de novo Fazer a coisa errada Beber de tudo Beber de tudo Beber de tudo Lembrar de que não vale nada Em vez de vergonha Eu tô tomando gel Olhando as fotos E quem não presta Eu não queria ter Coração que amar Eu não queria gostar De quem só me engana Como eu queria evitar a sua cama Aí você liga O coração vibra E eu me foda de novo, de novo Nesse teu beijo gostoso Aí você liga O coração vibra E eu me foda de novo, de novo Nesse teu beijo gostoso Vai Esse é o MR do forró, menino Eita, menino Eita, menino Eita, menino Gás e água A melhor da manhã que tamo junto Quando você me toca não arrepia a pele As palavras não me cortam Mas me inferem E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Mas no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí O MR do Forrado lá no Seco X O MR do Forrado lá no Seco X Você poderia ter cabrujado menos no beijo Poderia ter pegado leve na hora de amar Deveria Deveria ter dito não Ao invés de aceito Pensava a história da gente Notar onde ela tá E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Nada Você só queria me usar Se Eu não consegui Dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se Na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena ICMR do Forrado, menino Alô, meu parceiro Johnny Alberto Forrado, Stops Hoje o Kel Turrô de Jandaí Meu parceiro Dede Silva no Mendei Se poderia ter cabrujado menos no beijo Deveria ter cabrujado menos no beijo Deveria ter pegado leve na hora de amar Poderia ter dito não Ao invés de aceito Pensava a história da gente Notar onde ela tá E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena ICMR do Forrado, menino Em nome da Panificadora Santa Rita Meu parceiro Daniel Melhor de Gabon Já são quatro horas da manhã E eu aqui Desse bar sofrendo por esta mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Faz com o mesmo sembrante Então quem souber de alguém Ajude aí Vamos nos unir E quem nunca safreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários E quem nunca safreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários Marca aí nos comentários E pra quem for largado Tenho bom pra beber liberado Banificador São Miguel A melhor do Amaraty Vai ser o Gê Já são quatro horas da manhã E eu aqui Desse bar sofrendo por esta mulher Isso dói demais Isto não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Faz com o mesmo sembrante Então quem souber de alguém Ajude aí Vamos nos unir E quem nunca safreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca safreu por alguém E quem nunca ligou pra ex Beba de apaixonado Marca aí nos comentários Marca aí nos comentários E pra quem foi largado Tem cupom pra beber liberado Em nome de Em nome de Em nome de Francis Guardi Joias A melhor do Icapó Tamo junto Tá me fazendo Um pelo lascado Tá pisando com classe no meu passado Se perguntar Quem pisava em mim Não sei, nem vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo jovem de interrogações Só não divulga Deixa nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peguem off Deixa ela achar que pode E o ex dela ainda sofre Tá me fazendo bem Vascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Não sei, nem vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chover de interrogações Só não divulga Deixa nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Que o ex dela ainda sofre Não divulga Deixa nossos peguem off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Isso é o MRMD Ao fim É se gravando tudo Isso é o MRMD Porra, menino Quem tá mentindo? MR, que é o que gás Alô, minha esposa, Fátima Minha filha, Mariana Eu não me lembro Agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Onde você corre na blanda E busca frio a dor É sério que tá querendo saber Onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Eu tô me lembrando agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás de busca fila do Eu sei que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde eu tô, eu tô aí Com sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô, eu tô aí Com sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô, eu tô aí Com sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde eu tô, eu tô aí Com sua mente sem deixar você dormir Socorro do MR, menino Esse é o design gravando tudo ao vinho Em nome de A.L. Decorações e a vez Alô, Nathanael O som é massa, você vai gostar Fizendo tá tocando, não pode parar Dança na roça é assim Segura minha mão e venha assar pra mim Se dança assim comigo Vem jogadinho que eu te ensino Vem comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Essa vai tocar no palha Dando funk, menino O MR do forró O sonho é massa, você vai gostar O piseiro tá tocando, não pode parar O piseiro tá tocando, não pode parar Mas a Ana roça é assim Segura minha mão e venha assar pra mim Se dança assim comigo Vem jogadinho que eu te ensino Vem comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar ICMR do forró, menino Sucesso da Nipay Azeia Gerson e Sanz Eu pensei que fosse fácil sem você Me enganei Me enganei Se estou com um anse de saudade Mas um fim de semana A cidade é a de balada Eu prefiro a cama Esse apartamento Tão só E nas nossas brigas Eu pensava Que sozinho era melhor Saudades Em nome Você Camila É você Saudades Em nome Você Camila É você Eu pensei que fosse fácil sem você Me enganei Me enganei Me enganei Se estou com um anse de saudade Mas um fim de semana A cidade é a de balada Eu prefiro a cama Esse apartamento Esse apartamento Tão só E nas nossas brigas Eu pensava Que sozinho Era melhor Saudades Em nome Você Camila Camila É você Saudades Tem nome Você Camila É você Saudades Tem nome Você Camila É você Saudades Saudades Tem nome Você Camila É você É você Isso é o MR do Forró, menino Sem sucesso A gente toca É você É você Desire Gravando Tudo ao vivo Em nome De MF Elk Guys A melhor do Engapol É você É você